O Campeonato Varziano chegou em sua reta final para definição dos semifinalistas, tanto na Série A quanto na Série B. E com jogos importantes para definição dos classificados, os campos receberam excelentes públicos no final de semana. Porém, em três dos jogos realizados, quem esperava ver um bom futebol se decepcionou, pois infelizmente os maiores destaques foram agressões a árbitros. No campo do Cavalgando para o Futuro, em jogo realizado entre as equipes do Cristiano Carvalho e Bom Jesus, o árbitro da partida foi agredido por um atleta da equipe do Bom Jesus, que perdia o jogo por 2x1 com dois jogadores a mais em campo. O segundo caso de agressão a árbitro aconteceu no estádio Fortaleza, onde jogavam Intermarilha e Independente. Porém, neste caso, os ânimos foram acalmados e o jogo prosseguiu até o seu final. Já o caso mais grave aconteceu no campo do Rochão, onde o árbitro da partida, segundo consta em boletim de ocorrência registrado por ele, teria sido agredido com uma peitada e depois chutes. E este caso, inclusive, foi testemunhado pelo diretor de arbitragem da Liga Barretense de Futebol, que comentou os fatos. Eu estou com muita tristeza. O lance do índio, eu estava lá, eu vi tudo o que aconteceu. É uma coisa horrorosa, triste, chegar em casa, ter que chorar e contar até para parar com o futebol, porque é triste. Você vai ver um jogo, o time ganha de 2x1, o jogador é expulso e agride o juiz, como foi agredido o índio, e não deu chance de defesa. Quando deu a peitada, ele caiu pro chão, ele foi chutando a cara do índio. Se não fosse o treinador da equipe do ferroviário, que deve ser bom de briga, e deu uma voadora no potão, o índio hoje não estaria entre nós, não. Outra agressão aqui no time do Caissara, o Caissara estava com 11 jogadores, o Biduinho com 9. Só tinha 9 jogadores em campo, não tinha mais elementos. O Biduinho ganha de 2x0. Aí fez 2x1, o jogador do Caissara, o Rafael Senna, é um craque de futebol, mas perdeu a cabeça, foi e deu uma cabeçada no Xepa, e depois agrediram mais o Xepa. O Xepa foi defender, segurou lá, o Caissara deu uma cobertura formidável ao Caissara, se não fosse o Caissara as coisas podiam piorar. Então a ordem que nós temos no tribunal é, bateu, vai embora, não tem mais jogo não. O jogador do Inter Marília tentou agredir o Bolão, só que deu azar que o Bolão estava de frente e conseguiu enfrentar ele. Mas a paz igual era a briga e acabou, quer dizer, lamentável. São 3 juízes de primeira linha, covardemente sendo agredidos no futebol varejano, que nós falamos fazer o lazer para divertir. E aí E aí E aí E aí